Olá pra você que acompanha a gente no portal sbtinterior.com, dando continuidade ao Você Escolhe deste sábado, analisando os perfis e os nomes que disputam as duas cadeiras ao Senado, são 18 nomes na TV, a gente conseguiu trazer os primeiros aí em ordem alfabética, a gente segue com continuidade aqui na internet, no nosso portal de notícias, comigo estão Caio Esteves do portal sbtinterior.com e o Arnon Gomes do jornal O Liberal. Nós paramos na TV no nome ali do Mário Covas Neto do Podemos, e agora na sequência a gente tem a Mauro Image pelo PSD, uma esportista muito famosa, ela é de São Carlos, inclusive é um nome aqui do interior, um dos principais nomes do atletismo feminino no Brasil, mas é um nome polêmico, assim a gente pode dizer. Ela participou de vaquinhas pedindo dinheiro para continuar treinando, mas tem bens declarados de quase 5 milhões, Caio Esteves. É, e realmente foi uma contradição, né? Há menos de dois anos ela estava fazendo vaquinha e pedindo para treinar, para conseguir continuar a carreira, apesar de já ter 40 anos, e agora declara 4 milhões e 700 mil em patrimônio. Eu acho que, na verdade, ela começou pelo lugar errado, eu não imagino por que ela ser senadora, imaginar qual seria a representatividade dela, por exemplo, na bandeira do esporte ali naquele momento, né? Acredito que ela poderia ter começado, de repente, com um cargo de deputado e depois ter buscado o Senado futuramente. Eu acho que é mais para o PSB marcar o território mesmo, é um nome importante, realmente é um nome que vai ser mais falado do que os outros, por ser conhecido, mas politicamente olhando na questão do voto, não imagino que ela consiga. E é um ponto que o Adão tocou, inclusive, no comentário que a gente fez na TV, essa questão aí de um nome de que não vai representar uma única classe, está representando ali todo o Estado de São Paulo, tem que entender essa pluralidade, né? É, agora, é interessante esse comentário do Caio, do como ela começou, né? Muitas vezes a forma como a pessoa faz a sua campanha, ela espelha a forma como a pessoa vai governar, né? Então, assim, realmente é uma contradição muito grande, essa vaquinha, assim, diante de um patrimônio. A gente sabe que hoje, hoje, pelo menos em termos de legislação da eleição passada para cá, o financiamento de empresas, né? Isso agora acabou, né? Então, assim, a pessoa, então, essa questão do poder financeiro, por outro lado, pode fazer diferença para aqueles candidatos que têm um patrimônio muito elevado. Mas, na disputa do Senado, a gente está percebendo que os candidatos, tirando aquele do Partido Novo, estão mais ou menos na mesma linha, né? Agora, o PSDB, talvez, esteja querendo fazer em São Paulo o que fez com o Romário no Rio, né? Começou assim também, lançando o Esportista, né? Já no Senado, agora é candidato a governador. Seria uma estratégia do PSDB também para ter um nome forte pedindo voto para o Márcio Franco? Com certeza. Eu acho que, principalmente, nesse aspecto. Candidatos a deputado e ao Senado, eles têm uma dupla função, que, além de concorrerem ao Parlamento, eles também são cabos eleitorais de quem está concorrendo ao Executivo. Exatamente. Vamos lá para o próximo nome, que a gente separou aqui de vocês. Qual a gente tem mais uma mulher da rede, né? A Moira Lázaro, ela assina aí como Moira Lázaro Mandado Coletivo. Ela é aqui da região de Catanduva, né, Caio Esteves? Isso, realmente. Acho que é a única candidata aqui da região, né? E ela é voltada para políticas... é mais voltada para a mulher mesmo. O direito da mulher envolvendo o empreendedorismo, na questão da saúde. Eu acho que faz parte de projetos sociais. Acho que é uma opção mais voltada para esse eleitorado mesmo. E chama atenção que ela não declarou bens, né? Ela acabou deixando ali sem nenhum bem declarado. E acho que é mais um voto da rede para marcar o território realmente ali. A rede que ela é bem plural nesse sentido, né? De lançar candidatos com visões mais voltadas para públicos considerados, assim, mais direcionados, né? E, Ardon, ela, por exemplo, lança uma tríade, né? Ela vem, além da Moura puxando a chapa, tem ali a Nilza Camilo e a Ana Paula Maçoneto. A Justiça Eleitoral entende que elas vão ser suplentes, mas elas defendem ali uma tríade para o Senado. Três nomes de mulheres puxando aí a rede que não tem uma representatividade muito grande no Senado atualmente, né? É. Talvez para os demais cargos, a rede tem a Marina Silva com a sua expoente, que é candidata a presidente, né? E, talvez, nas outras esferas, tenta fazer a mesma linha, né? Apresentar candidaturas em sexo feminino, né? E apostando muito nessa questão do currículo, né? A gente percebe que, diferentemente dos outros candidatos, é uma postulante que não tem um histórico político, né? Então, vai naquela linha das pessoas pensarem do candidato com outro perfil, do perfil administrador, né? Que está na moda, né? Conciliador, aquela questão que gera um certo debate ainda. O meu próximo candidato é do Partido da Causa Operária, o Nivaldo Orlandi. Ele é um paranaense de Francisco Beltrão, mas fez ali o lado político dele, a história política dele em São Paulo, né? Em Ambu das Artes, mais precisamente, né, Caio? Exatamente. Tem até um episódio envolvendo ele, que ele é do Partido da Causa Operária, aquela esquerda um pouco mais forte, né? Realmente, a esquerda mais firme, né? E, num ato defendendo a liberdade do Lula, ele acabou se envolvendo numa troca de empurrões ali com a Guarda Municipal, o episódio ficou até famoso na internet por isso. Eu acho que é mais um candidato da esquerda firme, realmente, envolvido com o sindicalismo e tudo mais, né? Mas não acredito que tenha tanta expressividade. Realmente, a gente vê que hoje os candidatos do Senado, eles são vários, né? 18 candidatos para duas valhas. Realmente, eu acho que, como o Arnon falou agora, um pouco da esquerda especificamente, falta um pouco de união, de alinhar pensamentos realmente para lançar alguém forte, né? E o PC Ornon, eles têm aí uma questão da falta de tempo na TV. Sim. Isso acaba dificultando também um pouco do crescimento do partido, né? Isso dificulta. Essa questão, realmente, de às vezes termos, acaba tendo até um penso, pode ser, né? Um agravante, às vezes, do choque de linhas que o candidato defende. A gente tem um do PCO defendendo, né? Se apresentando como candidato ligado ao meio sindical, trabalhista. Da mesma forma, o PSTU no PDT também, né? Então, a gente acaba tendo muitos candidatos, em alguns aspectos, com perfis muito parecidos. Vamos ver o próximo candidato. É mais um que vai disputar pela rede, o Pedro Henrique de Cristo. Ele é arquiteto, mestre em políticas públicas pela Universidade de Harvard. E é jovem, tem 35 anos, é um paraibano de Campina Grande. E está agora, então, disputando essa cadeira para disputa aqui ao Senado em São Paulo. Se, por um lado, tem ali a Moira com uma tríade feminina, a rede, para mostrar essa pluralidade, está possuindo um nome de homem também, né? Ele realizou trabalhos interessantes em favelas do Rio de Janeiro também. É um cara mais voltado para políticas sociais mesmo. E é um nome, acho que, aquele representante do cara mais jovem, da pessoa ali, que pode dar mais, né? Tem um pouco mais jovem e, realmente, com um currículo interessante, né? É outro segmento que a rede ataca muito, que é esse lado, não só do jovem, mas também do lado da classe intelectual, né? Que aí pode ocorrer até um choque com o pessoal, também, que vai nessa mesma linha de raciocínio. Essa estratégia que a rede tem usado, então, por exemplo, pessoas que já fizeram lado social, por exemplo, do Rio de Janeiro e das favelas, eles criam esses nomes de olho na eleição ou eles aproveitam pessoas com esse perfil e te convidam para ser candidatos? Boa pergunta. Difícil, né? Essa seria uma bandeira dele, talvez, dele usar, mas ele está concorrendo ao Senado para o São Paulo, entendeu? Então, aí você vê uma contradição. Você imagina que esse cara tenha algum envolvimento grande com o Estado de São Paulo ali? Porque, querendo ou não, tudo bem que o Senado não envolve só um Estado, mas você está sendo, você é um candidato defendendo o seu Estado, né? Tem essa contradição, né? E ele pinga bem, né? Vem da Paraíba, nasceu lá, aí depois faz um trabalho social no Rio de Janeiro e vem disputar por São Paulo. É, São Paulo e Rio de Janeiro estão muito próximos, mas é preciso, às vezes, aquele velho pensamento que o Brasil é um país muito grande, às vezes, com dimensões continentais, né? Há muita peculiaridade, né? O Rio de Janeiro tem problemas, assim, de segurança pública que a gente não sabe quando um governo vai conseguir resolver, né? São Paulo também tem um problema, mas com outras preocupações, né? Então, isso, assim, de se apresentar na campanha com esse ideal traz a expectativa de como é que faria, né? Uma vez eleito, né? Exato. Vamos lá, para o próximo nome, o penúltimo da lista, Ricardo Trípoli, do PSDB, já foi deputado federal, né? Tem por três mandatos consecutivos, é advogado, é ambientalista, já teve aí funções, cargos em secretarias na capital paulista, enfim, tem um longo envolvimento do ambiente público, que chama a atenção, Arnon, é que ele também não declarou bem. Está como zerado junto ao TSE. É meio contraditório, né? Também é uma outra pessoa com o perfil da classe média alta que não declara bem. É, e a gente sabe que, não julgando, mas a gente sabe que, por esses cargos todos que ele exerceu na política, vereador, deputado, até foi presidente da Câmara em São Paulo, a gente sabe que tem um salário muito acima do que o trabalhador normal recebe, né? Será que não foi possível nesse período? Fazer nenhum tipo, né? Então, é uma questão, né? Eu acho que foi interessante, até o modo que a imprensa divulgou, excessivamente até a declaração dos candidatos, porque você consegue, pelo menos, ter um parâmetro ali de quem realmente não faz questão de esconder o que tem e quem realmente está declarando menos do que tem ou quem não está declarando. Eu acho que isso já é um começo para você entender realmente o interesse do candidato. Acho que é importante. É um indicativo muito grande. Falando um pouco do Trípoli, qual que é a expressividade dele dentro do PSDB hoje? Então, a candidatura dele com a Gabri acaba sendo meio conflituosa, você imagina. Você imagina duas cadeiras para o Senado e aí com o PSDB, que é um partido forte, que tem voto em São Paulo, lançando dois candidatos. Eu acho que se concentrasse, talvez, em um, talvez conseguisse até brigar por uma cadeira. Tudo bem que a gente olha os nomes do Senado, você vê muito a pessoa recebendo o voto pelo nome dela, não pelo partido. Mas eu acho que o PSDB seria uma estratégia interessante. Essa estratégia, Arnon, a gente está observando aí um nome, na teoria, algo mais novo, que é da Gabri, e o nome dele, que é um político mais tradicional. Qual será que os tucanos vão tentar apostar um pouco mais? Eu vou de acordo com o Caio. Eu acho que o PSDB vai ter que procurar uma certa forma de alinhar isso, que realmente pode ocorrer aquela situação. Do eleitorado mais conservador do partido ir para um candidato e do eleitorado que quer renovação ir para a candidata. Mas os tucanos têm que sair do muro. Quem vai apostar isso? Quem se defende aí? Tem que sair do muro. Eu acho que a Gabri talvez ela apresente alternativas melhores hoje. Ela é, teoricamente, aquele nome que foge um pouco da velha política, né? É, e encontra um aval, um respaldo, talvez dessas que são as duas maiores lideranças do partido hoje. Geraldo Alckmin, candidato a presidente, e João Dória, candidato a governador. Nós percebemos, inclusive, na convenção do PSDB, um alinhamento muito grande de discurso dela com essas duas figuras do partido. Vamos para a última figura, então, aqui da nossa ordem alfabética. A gente tem, então, a Silvia Ferrara, do PSOL. Ela é de Campinas, né? É uma historiadora aí pela Unicamp, já disputou, inclusive, pelo PSTU na época. Ela disputou aí o cargo de prefeita, não teve uma votação expressiva, só na cidade, então, acompanhei de perto isso, não foi eleita. E é uma professora da rede municipal hoje, na capital paulista, né? É um nome que ela teve em uma migração do PSTU para o PSOL, teve aí uma ascensão, se a gente pode dizer assim, na questão de conhecimento por nome do partido. E é uma pessoa que defende realmente a esquerda e não abre mão disso, né, Caio? É, ela até participa com certa efetividade de atos pró-Lula e até defendendo a esquerda no âmbito de Lava Jato e tudo mais. Eu imagino assim, eu acho que o PSOL segue a mesma linha, mas de certa forma exagerada. Lança... A maioria dos candidatos são educadores, de repente, que têm boa visão e que podem dar algo, acho que, importante ali voltado para esse setor, mas aí você imagina que qual seria a estratégia, a mesma coisa da candidata arelar ao governo, né? Qual seria a estratégia, de repente, econômica, o que ela faria para a geração de empregos? Acho que tudo isso tem que ser visto pelas propostas do candidato para não ficar especificamente jogado em um propósito só, né? Acho que isso aí faz parte da escolha, eu acredito que você tem que fazer uma escolha de um candidato que ele consiga, de repente, articular em várias frentes ali, né? A gente pegou que o outro candidato do PSOL também é educador, assim como a Silvia Ferrario, não fica muito focado num único nicho? Sim. Acaba afastando um pouco, então, outras pessoas que estão interessadas em outras linhas de atuação? Eu acho que é aquela questão que eu coloquei no começo do debate. O Senado, ele é uma candidatura, é uma eleição que você tem que apresentar um olhar mais amplo dos problemas que atingem a sociedade. Certamente, o pessoal, durante a campanha, vai bater muito na questão da educação pública no estado de São Paulo, dos professores, da relação construída entre o professorado paulista e as gestões do PSDB, né? Então, agora, vamos ver se o partido, mesmo assim fechado, como é que ele consegue dialogar com diferentes setores da sociedade para promover essas melhorias que tanto pregam, né? Tá certo, senhores. Assim a gente termina aqui a nossa troca de ideias em relação aos nomes. Claro, estamos aqui para apresentar para quem está em casa e não conhece muitos candidatos. A gente traz, então, uma leve pincelada sobre o assunto e no nosso portal de notícias, inclusive, tem um canal exclusivo sobre, então, a cobertura das eleições de 2018. E, claro, o Liberal tem trazido regionalmente para essa tuba toda essa cobertura. Obrigado pela participação de vocês. Até a próxima. Obrigado. Valeu, obrigado. Para você que está em casa, valeu demais também. Na quarta-feira, no sábado que vem, melhor dizendo, a gente volta com o nosso Você Escolhe. Uma boa noite e até lá. Uma boa noite e até lá.